Olá pessoal, bem vindo a mais do nosso canal, pessoal vídeo de hoje, vídeo bem rápido pra vocês aqui, tá? Tá mostrando como tá configurando esse relógio aqui de mesa, né? Um relógio muito bonito aí, marca as horas, marca a data, tudo, então tá mostrando pra vocês como tá configurando aí, beleza? Bom, a primeira coisa é apertar aqui o M, tá? Se eu apertar uma vez, tá? Vai ficar piscando essa parte de 24 horas, tá certo? Você vai apertar o S, tá bom? A partir daqui vai estar piscando o número, que é a hora, tá? Aí você aperta o pra baixo ou pra cima, pra você tá colocando a hora certa aí, tá bom? Coloca, aperta o novo S, vai nos minutos, aperta o S novamente, vai estar colocando o ano aqui, tá? Você coloca 2021, no caso 2021 aqui, tá bom? Aperta mais uma vez, você vai estar piscando a parte de mês, você coloca o mês que tá aí, tá certo? Você aperta mais uma vez, vai ter aí na parte da data, tá? Que dia que é hoje, você vai colocando aí, usando essas setinhas aqui pra cima e pra baixo pra tá colocando, tá bom? Feito isso, tá pronto, você já configurou, né? Você colocou as horas, a data, tudo, o ano, tá? É só você apertar o M, tá? Vai apertando o M algumas vezes aí, até voltar no relógio aí, ó, tá bom? Tá aqui, tá configurado aí as horas, os dias aí, os meses, tá? O dia da semana ele configura o normal, por causa do ano e da data aí, ele configura automaticamente, beleza? Beleza? Então é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem, beleza? Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, valeu, um abraço, tchau, tchau!